E ae, é hype caralho, é o DJ Madrake caralho, e ae Madrake, vamos que vamos naquele pique, mandem a laje DJ Madrake, 100% original É heavy nessa porra misturada com a putaria, é heavy nessa porra eu vou mandar peças putinha Tira a calcinha e gira, tira, tira a calcinha e gira, tira a calcinha e gira, tira, tira a calcinha e gira Sei que tu quer sacanagem, quer ficar louca de balinha Tira a calcinha e gira, tira, tira a calcinha e gira Sei que tu quer sacanagem, quer ficar louca de balinha Joguei a balinha debaixo da língua, já bateu uma onda Já bateu uma brisa e eu tô sarrando as putinha Na rave do doce do singa Tô sarrando as putinha na rave do elipa Na rave, na rave, na rave das casinha Na rave, na rave, na rave do elipa Tô sarrando as putinha na rave do doce do singa Tô sarrando as putinha na rave do elipa DJ Mandrake, 100% original É rave nessa porra misturada com putaria É rave nessa porra, eu vou mandar pra essa putinha Tira a calcinha e gira Sei que tu quer sacanagem, quer ficar louca de balinha Joguei a balinha debaixo da língua, já bateu uma onda, já bateu uma brisa e eu tô sarrando as putinha Na rave do doce do singa na rave do elipa Na rave, na rave, na rave das casinha Na rave, na rave, na rave do elipa Tô sarrando as putinha na rave do doce do singa Vai passar, mano, as budinhas, vai e vai e vai